E essas imagens que você vai ver agora foram gravadas pelo americano Devin Graham, que é super famoso por publicar vários vídeos, filmes que viram febre no YouTube, no canal dele. Essas imagens são de várias cidades turísticas, como Roma, Ibiza e Vaticano, só que aqui elas ganharam um toque especial na visão dele, tudo com uma perspectiva diferente. Ele usou lentes de alta resolução e o recurso time-lapse para fazer essas imagens aí. A Leitura Dinâmica de hoje fica por aqui, amanhã tem mais. E agora você fica com o programa Amaury Junior. Tchau!